Fala, galera! Aqui, Ken. Falo, vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E hoje, né, como é segunda-feira, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo. E eu acho, né, que todo mundo tá feliz nesse momento, porque, manos, que vitória do Brasil hoje, tá ligado? Manos, é o terceiro gol, foi lá. Richardson recupera a bola, passa pra Marquinhos. De primeira, Thiago Silva, né, pro Richardson, caixa. Né, quarto gol. Vinícius Júnior era um passe de gênio pro Paquetá, caixa. Né, não tem nem o que dizer, manos. Que jogão, que jogão. Tô feliz, tô empolgado, tô hypado, tá ligado? Mas, enfim, agora falando do Fortnite, eu sei que muita gente ainda não comprou o passe de batalha, não teve a chance, né, de jogar aqui no capítulo 4. Então, só lembrando, né, se você quiser comprar o novo passe apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, eu agradecer de coração mesmo, né, inclusive, quero agradecer a todo mundo, né, que comprou aí o passe me apoiando, ajuda demais, beleza? Então, muito obrigado aí a todo mundo. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar do Hulk, né, que ele apareceu aí durante, né, aquele trailer no final do evento do capítulo 3, só que ele não chegou nesse passe de batalha. Só que, manos, ele vai chegar na loja daqui a pouquinho, tá? De acordo com o Leaker Hypix, a skin do Hulk vai estar chegando no dia 8 de dezembro, ou seja, nessa semana ainda, na quinta-feira, né, a skin vai estar sendo lançada. Então, se você, né, gostou do Hulk quando viu ele aparecendo, claro, né, que ele não vai ter esse tamanho aí, né, tipo, no trailer eles colocaram o Hulk gigantão em cima da moto, só pra ficar um negócio engraçado, né, mas é claro que na partida vai ter o tamanho de uma skin normal. Enfim, né, eu não sei quantos ebugs a skin vai custar, mas eu acredito que vai ser em torno aí de 1.500, beleza? Então, fique ligado, dia 8, quinta-feira, pelo jeito ele vai estar sendo lançado. E olhem só, monos, outra parada que eu queria comentar com vocês é sobre as perks, né, que foi uma grande novidade, inclusive, aqui do capítulo 4, que eu, sinceramente, achei muito louco, mas tem algumas perks que, na minha opinião, estão meio inúteis, tá ligado? De qualquer forma, essas aí, né, são as 22 disponíveis até o momento, eu acredito, né, que conforme vai passando aí as temporadas do capítulo, a Epic Games vai removendo algumas, vai modificando, afinal, é uma mecânica diferente, né, que a Epic Games lançou como novidade agora, então, é claro, né, que eles vão ter que fazer alguns ajustes aí conforme o tempo vai passando. Mas, enfim, eu vou ler aqui pra vocês a habilidade de cada uma rapidinho, só pra você ter uma noção, né, de qual perk você gostar mais, se identificar melhor. Enfim, começando, então, lá em cima, perk mais parkour. Sua energia se recupera brevemente após escalar ou passar por um obstáculo. Primeiro assalto, a primeira bala do pente do seu rifle de assalto causa dano extra, esse aqui eu acho bem útil. Rifle reciclador, arma de munição média, tem a chance de não consumirem munição, faro de sangue e inimigos atingidos por disparos do seu rifle de atirador perito ou seu arco ficam marcados brevemente. Pesca de águas vivas, você recebe uma vara de pesca para pescar onde quiser, mas só pode pescar águas vivas. Especialista em arco, né, você tensona o arco e o recarrega mais rápido, além de regenerar flechas com o tempo. Também tem isso aí, ó, guerrilha arbusteira, você regenera a vida e parte do escudo enquanto estiver dentro de uma folhagem grande, esse que eu acho muito útil também. Artilharia Gloop, recebe um Gloop Gloop, Medicina por acaso, você tem a chance de encontrar cura-cura em todos os recipientes que abrem, isso que também é útil na minha opinião. Demolição sequencial, objetos destruídos por você, tem a chance de soltar explosivos, não se aplica a estrutura de jogadores. Pé na tábua, veículos usados por você não consomem combustível e tem vida aumentada. Aerialista, ganha habilidade de adicionar asa delta, né, muito da hora também. Dedos leves, armas com munição leve recarregam mais rápido. Arquearia mecânica, recebe um arco de onda de choque, um arco explosivo. Recarga apressada, correr em disparada, recarrega lentamente a espingarda equipada. Arsenal tático, concede um rifle de assalto tático e uma espingarda de combate raros. Né, esse aqui também é um negócio diferenciado, porque tem armas ali, né, diferentes. Hora da festa, ganha balões ao longo do tempo. Tá pistola? Aumente bastante o tamanho do pente de pistolas, né, Tem umas aqui que podem ser muito útil para certas missões, tá ligado? Enfim, decolagem, pule mais alto e com menos gravidade durante a disparada. Marca da tempestade. Quando a tempestade muda, sinaliza a área para marcar inimigos próximos por um curto período. Previsão do tempo. Você sempre pode ver o próximo círculo da tempestade. Esse aqui, manos, eu tenho certeza que vai ser muito útil em modo competitivo, tá ligado? Talvez, não sei como é que vai funcionar, tá ligado? Mas, enfim. E, por fim, né, para frenálias, ao entrar em um carro ou caminhão, ele é equipado com pneus, chonkers e limpa trilhos. Tá aí, manos, as 22 perks, habilidades especiais, vou dizer assim, e disponíveis no momento. Tenho certeza que algumas delas podem ser nerfadas, outras bufadas, ou até mesmo em algumas removidas, né, para outras habilidades chegarem. Enfim, né, comenta qual a sua preferida no momento, né, talvez você não teve a chance de testar cada uma delas. Mas já deu pra ver que tem umas aí que são muito inúteis, outras são muito melhores. Mas, enfim, né, tenho certeza que uma habilidade aí vai ser a preferida da comunidade. E, galera, outra parada que eu separei aqui são as mudanças no gráfico no capítulo 4. Olhem só na tela como que fica, né, você utilizar os gráficos no Ultra ali, né, quem pode, né, quem tem um PC bom, tem um console de última geração. Tá aproveitando demais esses novos gráficos aí que estão simplesmente insanos. Olhem só a questão de iluminação, como ficou perfeito. Inclusive, né, mesmo se você usa os gráficos ali um pouco mais baixos, né, teve uma mudança visual sim, que eu gostei bastante, né. Afinal, acho que a maioria da galera não pode, né, jogar com tudo no Ultra, mas jogando, né, com as configurações um pouco mais baixas ali, também dá pra aproveitar bastante. E além dessa mudança no gráfico, né, no visual de iluminação principalmente, teve uma mudança sonora, né. Acho que todo mundo percebeu também que os baús, por exemplo, eles têm, teve uma modificação, né, generosa, né, no som, mudou muito, né. A mudança na caixa de munição em tudo basicamente, né, nos passos, e eu acho, não tenho certeza, porque eu não vi a galera confirmando, mas que esses novos sons são gerados por inteligência artificial, tá ligado, porque a Epic Games estava testando temporada passada, porque, tipo assim, tem alguns baús ali que estão dentro de casas, que tem um certo barulho. Quando o baú tá ao ar livre, tem um barulho diferente também, em cima de uma mesa, por exemplo, já muda. Eu achei isso muito, muito louco, né, os passos também é a mesma coisa. Eu gostei bastante, né, tanto da mudança sonora, como também dessa mudança visual. E, galera, o jogo tá lindo, tá lindo, na minha opinião. Eu acho que a última grande mudança visual que teve foi da virada do capítulo 1 pro capítulo 2, né, que também mudou bastante, né, mudou muita coisa naquela época. Do capítulo 2 pro 3, quase não mudou nada, tá ligado? E essa mudança nos gráficos, pra mim, né, que é o que realmente faz a magia de ser um novo capítulo, tá ligado? Parece que a gente, de fato, tá jogando um jogo, né, um pouco diferente. Eu gostei muito disso, né, acho que a galera também gostou bastante, mas enfim, comenta a sua opinião a respeito, né, dessa mudança significativa nos gráficos e também ali nos sons, né. E uma parada que eu quero discutir aqui com vocês também, manos, é sobre a última skin que a gente libera no passe de batalha, que é o Geno, né. Tipo assim, não se chama Geno, mas, pra quem não tá ligado, a descrição, né, fala que é uma cópia perfeita dele, mas o nome é o Eterno. Mas enfim, tá ligado? Que, pra quem não sabe, essa é a primeira skin original da Epic Games, né, que não é de parceria, que a gente libera, né, por último no passe, desde a sexta temporada do capítulo 2. Desde aquela época, né, todas as skins que a gente libera por último foram de parceria. No capítulo 3, por exemplo, todas as temporadas, né, a última skin do passe foi de parceria. E agora, né, finalmente, a Epic Games, né, cortando um pouco essa questão de parceria. Quer dizer, né, tem skins do passe de parceria, né, inclusive, né, tem ali o The Witcher, né, que vai ser skin extra ali e tudo mais, mas enfim, né. Finalmente, a Epic colocando um personagem importante, né, sendo o último que a gente libera, né, um personagem original. Inclusive, eu postei isso aí no meu Twitter, né, a galera ficou bem feliz, bem contente com isso, né, trazendo de volta, eu vou dizer assim, a origem do jogo, né, que sempre tinha um personagem importante e tudo mais. Mas enfim, né, comenta também o que você acha aí a respeito desse assunto. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E claro, né, fique ligado que dia 8, quinta-feira, o Hulk, pelo jeito, vai estar chegando na loja. Um personagem da Marvel, inclusive, que é, acho que é um dos principais, né, que até o momento não foram lançados, né, finalmente vai chegar agora aqui no final do ano. E não esqueça também de mandar pros seus amigos, pra todo mundo comentar o que acha aí a respeito dos assuntos que eu falei aqui, né, as perks que foram lançadas, qual habilidade você tá gostando, né, os gráficos também teve uma grande mudança. Enfim, é comentar aí a opinião. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!